O lance lá de essa volta para o São Paulo aí, cara, para você era um sonho de infância, é isso? Tu é São Paulino desde molequinha. Exato, eu tive a felicidade de coincidir na época do São Paulo gigantesco, né? E com o meu primo, assim, a gente, na roça lá onde a gente morava, nós começávamos a sonhar. Ah, porra, cara, ele imaginou um dia jogar no São Paulo, um dia jogar no São Paulo e ficou isso, né? Pô, meu pai tinha um time que se chamava São Paulo, tinha um time que se chamava Palmeiras, mas isso aí a gente não conta, né? Mas tinha um time que se chamava São Paulo e aí foi, pô, as cores me apaixonavam, aí eu fui ficando vidrado naquilo ali, ficando vidrado ali. E crescemos, eu com o meu primo falando, pô, um dia jogar no São Paulo, um dia jogar no São Paulo, um dia jogar no São Paulo. Fui para a Espanha, sempre que eu voltava de férias, falou, quando você vai voltar a jogar no São Paulo? Quando você vai voltar a jogar no São Paulo? E, cara, chegou, saí do PSG, estava jogando na Copa América, falei, caralho, quer saber, meu? Se fuder, tá bom, vou jogar no São Paulo, só pô. Mas como é que foi? Tu ligou para os caras? Não, aí os caras tinham ido lá em Paris, né? Porque o meu contrato estava acabando e eles foram lá, não, você ganhou em todo lugar, quero ver ganhar no São Paulo, quero ver ganhar no São Paulo, o Raí e o Lugano naquele então. Eu falei, meu, bora, não tem medo de desafio não, minha vida é sempre um desafio e eu sempre estou preparado. Futebol brasileiro é desafio, hein? Futebol brasileiro é foda, mas assim, eu não tenho medo de desafio. E como era um sonho, eu falei, velho, vamos lá, vamos lá realizar esse sonho. Pô, já fiz praticamente tudo no futebol, vamos realizar o sonho, né? E eu nunca, tipo, passei por um sonho sem realizar.